agora é a hora do tal e eu tenho um monte de ponto nesse site aqui então dá para a gente brincar aqui um pouquinho vamos lá tem um negócio aqui que é legal também que dá para tipo fazer isso aqui ó dá para enviar uma imagem e editar ela tá ligado tem uma imagem boa aqui ó ó esse aqui mano que que a gente pode fazer ele aqui posso fazer segurando alguma coisa mas faz ele segurando o grosso tá segura bora tentar algo simples ó uma banana a describe the entire design imagina just the restar man with a big shin eu vou tentar deixar ele com o queixão também será que vai dar certo mano leu a mensagem aqui eu tô no hype pessoa tá no hype para ver o game zedu com queixão segurando a banana muito expectativa aqui ó ó ó tomo game zedu segurando a banana oxi mano reconstruiu o queixo dele quase perfeitamente mano olha esse aqui ele tá com o queixo mal pequenininho a banana de desenho a última tá perfeita então olha a última aqui ó e lascando a banana na bochecha deixa eu pegar outra imagem gente vai se imaginar muito boa antes do vídeo continuar eu quero agradecer a patrocinadora desse vídeo a ebac ela sempre tá ajudando aqui o canal e se tu ainda não conhece ela é a escola britânica de artes criativas e tecnologia que é uma plataforma de ensino inovador aí que oferece mais de 150 cursos profissionalizante online além de uns programa presencial e híbrido de graduação e especialização nas áreas de design audiovisual programação games e um monte de outras coisas com ajuda da ebac pode começar a estudar agora sem ter conhecimento prévio na área que tu se interessa tu vai ter suporte do zero até tua profissionalização se tu ainda não teve a coragem de embarcar na área de ensino nova tu pode ir lá e ler as review deixada pelos mais de 60 mil estudantes da ebac contando as experiências deles de curso e de emprego e nesse mês de fevereiro aqui a ebac tá com promoção tem um play na sua carreira 2023 onde todos os cursos do site aí tão com até 60% de desconto e olha só se tu usar meu cupom saico 200 ainda vai ter 200 reais de desconto para comprar qualquer curso ou seja é a porcentagem do desconto mais de 200 reais do cupom e lembrando que essa promoção vale só para novo usuário tá a ebac tem um formato bem didático e bem divertido também onde tu pode estudar onde e quando quiser tá ligado e tu vai ter contato com os tutores lá que são atuantes da área e eles podem tirar todas as suas dúvidas e corrigir as tarefas durante toda a duração do teu curso nesse momento existe uma alta demanda para o mercado de ti com poucos profissionais para cobrir as vagas e se tu quer mudar de carreira mas não sabe como a ebac pode te ajudar contando também com especialistas do centro de carreira para ajudar na tua busca por uma vaga que vai de pequena startup até multinacional e todos aí precisa de especialista qualificado né se a gente olhar que o curso de ti que tem mais 11 meses de treinamento essas horas aí sendo de vídeo aula encontros online cinco horas de aula vivo por mês essa área e tem uma média salarial de 8.900 a 10.750 reais dependendo do teu nível de conhecimento e o bom desse curso aí aqui para se sentir mais seguro no investimento a equipe da ebac te garante o emprego no fim do período ou o teu dinheiro de volta então valeu muito a pena e não esquece de usar meu cupom saico 200 para ter 200 reais na compra do teu curso tá esperando o que para trabalhar com tu sempre quis acessa o site ebaconline.com.br valeu ebac por sempre ajudar aqui o canal e vamos para o vídeo é nós que a gente pode falar fazer aqui pode fazer o chapéu dele diferente velho vamos apagar esse chapéu aqui vamos por outra coisa na cabeça dele calvo será cabeça gigante podia ser uma cabeça gigante mano ó homem com a cabeça do mega mente é mega mind né o nome dele será que vai dar certo mano eu acho que não vai dar certo bora testar que 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 é isso velho que porra é essa mano que porra é essa velho eles fizeram alguma coisa com o rosto que a gente tá não fizeram nossa orelha mesmo aqui ó que que é isso aqui ó que que é essa criatura aqui na moral que que é isso aqui sou eu mano que cabelo é esse aqui velho será que eu posso dar o pilote numa foto é de generation eu não sei o que essas coisas faz mano faça ideia do que que tá acontecendo como que eu só tipo é dito isso aqui cabelo cara é verdade botar cabelo no the rock se eu apagar ele todo ele ainda vai usar a imagem de de referência eu não sei mano deixa eu apagar o bigodinho dele aqui pronto porra que merda velho olha isso nem fez bigode nele man with long and beautiful hair homem com cabelo longo e lindo deixa eu botar buff fazer um corpo nele e tal então vamos ver se vai deixar ele magro e com cabelo carai que demora what the fuck a imagem é real vamos ver as outras que eu gostei dessa o tamanho da mão esse aqui tá bom também ele tá mais magro mas esse aqui ele tá com shape também né tem como ah eu acho que eu entendi isso aqui é pro tipo aumentar o o o tamanho da do canto aqui né se eu só aumentar aqui e generar de novo ele só vai generar o resto dessa imagem ele vai generar outro homem magro com cabelo grande aqui do lado e não só fez um negócio nada a ver cancela generar eu falei gerar é porque eu li generate eu botar se eu geral gerar assim eu gerar tipo metade só talvez vai o o o o o o o o tá fã que mano caralho isso é bizarro mano quero gerar mais pra baixo aqui né você como é que essa saia skirt né é beautiful hair wearing a skirt tá uma saia feita de que de Plástico, vai. Será que isso aqui é muito Específico? E na pink skirt. Vai ser rosa Ainda. Funciona 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 Ui, ui, ui Bruh What the fuck Pera aí Oh my god Olha que lindo Solteira. Vou tentar subir um pouquinho mais Cadrado. Subir um pouquinho mais e vou tirar Esse made out of plastic. Vou só botar Wearing a pink skirt. Cadrado? Eu não falei Cadrado! Vou tentar subir um pouquinho mais Cadrado Que que o braço dele tá ao contrário Aqui agora? E ele tá ao contrário Também. Caralho, funcionou Muito bem isso, mano Mano, tamanho do Braço do homem, velho Caralho, isso ficou muito Bom. Esse ficou muito Bom, mano. No final ficou made out of Plastic. Aí então, parece de plástico Será que eu faço umas pernas peludas nele? Fazer umas pernas peludas Hairy leg É verdade, é Hairy, não é Hairy Hairy styles leg Mano, isso tá muito bom, velho What the fuck Caralho, ele pegou o estilo Da saia E tá meio 3D Aqui, ó What the fuck Ficou muito feio isso, mano Não, pera aí Ele tá pegando o estilo do Da saia, mano Vou ter que apagar É então, não veio com os pelos também Que que é isso, mano? Esse ficou engraçado, mano Se eu botar só Hairy legs Não dá certo, não? Não Meu Deus Um abaporu Puta que o pari Essa ficou boa? Essa Pera aí, ó Essa ou essa, mano? Eu voto nessa aqui que tá mais realista Mas essa ficou engraçada também É, todo mundo preferiu mais a realista Tá bom Vai ser essa aqui Cara, isso ficou muito bom, mano Agora Os pés do The Rock Um salto alto Bota de couro Cara, bota de couro é bom, mano Vocês tem que admitir Ficar uma bota de cowboy Acho que vai ficar bom, mano Mano, tem que diminuir esse braço dele É o tamanho do braço, velho Ó Ficou uma merda, mas Oxi Tá descalço com as botas no chão Tirou a bota, mano Pink leather boots Aqui, ó Bota de couro rosa Me arrastou com a bota de oncinho Galera, que é um negócio muito específico Uou Gostei, hein? O bom é que ele completou o tênis Acho que dá pra mudar depois o tênis Se a gente não gostou desse específico Mas ficou com o formatinho aqui bom já Vou pegar o com o formato melhor Eu gostei dessa E desce Acho que é essa aqui, né? Com um salto Será que eu apago esse braço dele e deixo o menor? Ou tá bom o braço grande? Acho que tá bom, na real Ficou bom Eu vou apagar esse outro aqui, ó Deixar ele em outra pose Será que eu posso botar ele segurando alguma coisa? Segurando uma JBL Parece que ele tá segurando uma caixa de som aqui, mano Oxi Negócio mó pequeno Um botijão de gás Como é que é botijão de gás em inglês, mano? Eles tem botijão de gás? Nem sei se eles tem Acho que gringo não tem botijão de gás, tem? Gas botijão Eles usam tubulação, ok? É, então Acho que eles não tem botijão de gás, não, mano Uma bazuca Uma bazuca é uma boa também What the fuck? Esse aqui ficou bom até, mas... Tá, não gostei, não gostei Um peso? É, um peso é uma boa, né? O The Rock A hundred kilos Como é que é peso? É dumbbell Vamos lá Fazer um dumbbell de cem quilos aqui Vou apagar, tipo... Um monte da imagem Pra ele poder usar o máximo que der Eita, porra Vamos apagar um monte aqui, ó Um peso de cem quilos Vamos ver O pé! Oh, não! Nossa, ficou tudo uma bosta Cancela Acho que eu consigo recuperar É, eu consigo, eu consigo Relaxa, guys Relaxa Tentar fazer ela de novo, vai Vamos ver o quão próximo vai ficar Tem que apagar? Eu não tinha apagado da última vez Tinha? Aí, ó Ah, ficou bom também, pô Essa ficou boa também Tá, eu gostei dessa Aí, ó Ficou bom, ficou bom Tem que fazer ele segurando alguma coisa, mano Holdin, ah... Uma geladeira Vamos tentar uma geladeira Só pra ver se dá certo Só um teste O frigobar? Tentei o frigobar, mano Oxi Parece a bufa, mano Tu queres uma bufa? Isso aqui é bom, mano Aceitas? Eu deixo essa aqui? Só que a gente tem que trocar essa porra aqui Que diabo é isso que ele tá segurando, tá ligado? Será que um cigarro? Um teste de gravidez Porra, essa aqui estaria boa Se não tivesse... Que diabo é isso aqui, mano? O izigalo? Segurando a caneta azul Ficou muito feio Será que aqui a caneta azul vai pegar? Oh! Caralho, isso ficou bom, mano Caralho, mas esse aqui também Esse aqui, ó Ou esse gigante Só que com o dedo fodido Ou é o mais realista Ou a gigante com o dedo fodido É de longe Vamos ver como é que fica de longe Ó, essa é a normal Essa é a gigante Essa aqui ficou boa também Com três dedos Gigante ou normal Vamos ver quem que tá ganhando O normal tá com o dedo fodido também É, ó O normal também tá com o dedo fodido Mano, ó Eu vou fazer a recontagem aqui, ó Encerrar a enquete Vou fazer de novo Só porque eu não tinha visto Que a normal tava com o dedo fodido também Aí cês decidem agora Que agora cês sabem do negócio Certo Eu vou mijar enquanto isso Já volto Como assim não dá pra votar? Ué Já sei pra ser mais justo Já que cês tão puta aí Caneta normal Caneta gigante Vamos ver qual que é Caneta normal Bagulho que mais vai dividir a comunidade Entre caneta normal O caneta gigante Pior que eu gostei da gigante Mas os dedos tão claramente mais fodido, ó A gente tem que trocar onde ele tá Vai ser a última coisa A gente vai trocar onde ele tá Porque olha que bizarro Ele tá tipo aqui, ó Aqui em cima Ele tá tipo num quarto Aí aqui embaixo Já tá tipo num Que porra é essa aqui É o carpete Mas ali, ó Tem um fundo preto escuro desconhecido ali, ó A gente põe cabelo nele? Não Sim Vamos testar só Só pra ver Aí cês me dizem Cês gostaram ou não Deixar um espaço assim Pro cabelo Vou botar aqui, ó Um pouco aqui Pro cabelo poder passar aqui por cima Caralho Olha isso aqui, ó Gostei desse, ó Só que Eu acho que rosa não, mano Rosa ficou demais Deixa eu apagar isso aqui Vamos botar Apagar menos coisa Menos coisa Coloca loiro É, então Acho que eu vou botar loiro Beautiful blonde hair Podia ser punk também, né, mano Um moicano Oxê Eita porra Caralho isso aqui Ó, tem duas opções Boa Essa Ou essa Eu vou botar Isso aqui é o Luan Santana Calvo Ou O Supla 2 Vamos ver qual que vai ganhar Luan Santana Calvo Ó, esse aqui É o Supla Quem não viu Eu vou ser sincero Tem muita gente aí falando Supla 2 Mas o Luan Santana Tá melhor mesmo, mano Porque tá muito mais real, velho Esse aqui tá muito mais realista Esse aqui parece mais uma montagem E tal Tá bonito Tá engraçado Mas esse aqui Tá engraçado e realista, mano O Luan tá mais moderno Mano, isso tá muito foda, velho Bora botar alguns acessórios nele Vou botar um relógio É, como é o nome? Watch Watch É Diamond Watch Tipo, muito caro Peito? Não, não vou pôr peito nele, mano Camisa do Vasco What the fuck Oxê, que diabo é isso? Ah, tá É porque ele pegou o negócio todo Bizarro, tá Mano, sinceramente Eu acho que tá bom Eu queria que a perna dele tivesse peluda, velho Será que agora vai funcionar? Se eu botar Harry e Leg Não sei se vai Se vai funcionar Deixa eu botar Harry Leg É porque agora eu tenho um sapato Eu queria ver Colocar a bolsa da patrulha canina Porra, isso é muito específico Não vai pegar Oxê Não deu certo Mano, eu sinceramente Acho que já tá bom, mano Mas eu não sei o que eu posso mais pôr nele Ah, deixa eu testar esse aqui Não, não é isso não Esse aqui é pra dar o upload numa imagem Pera aí, dá pra eu dar o upload Eu tô com medo de dar o upload numa imagem E cagar isso aqui Será que eu posso botar uma imagem aqui? Uma outra? Ver se eu consigo fazer um corpo pro mini Edinaldo aqui Oxi Quase, quase Vamos apagar a gola do Edinaldo aqui Agora eu tenho que fazer o corpo dele Mas como? Tá ligado? Como que eu faço isso? Saradão Buffman full body Será? Big fat baby Anão bombado Big fat baby É engraçado Caralho Caralho Isso é algo Mano, pera aí Cara, eu tenho quase certeza que o Edinaldo já usou essa roupa, mano Caralho Isso é uma roupa que o Edinaldo realmente usaria, mano Caralho Que isso? Inchado Tá porra Caralho Caralho Qual? Esse ou esse? Esse aqui tá mais ou menos Tá engraçado Mas esses dois aqui tão muito bons, mano Eu gostei mais do braço cruzado, mano Vamos ver em comparação aqui Só muda o fundo É, o fundo eu vou mudar depois Vamos ver Os dois tão muito bons, mano Qualquer um que ganhar eu vou ficar feliz Aqui, ó Votem Esse é o dos pesos E esse é o do braço cruzado Peso Braço cruzado Peso Braço cruzado Tá, galera Claramente quer o do braço cruzado Ok Esse fundo Não, o fundo dá pra tirar, gente O fundo Eu vou trocar o fundo da imagem toda depois Relaxa O fundo não vai ficar aí, não Colocou uma crocs Deixa eu tentar fazer ele Bem pequenininho Eu queria que o O coisa dele acabasse aqui Deixa ele com mini pernas, então Tentando fazer isso Sereia As pernas cruzadas Oxe Que porra é essa What the fuck Tá com o crocs no saco O foda que Vai ficar estranho com ele aqui embaixo A não ser que Se desse pra dar uma modificada nele Tipo, trazer ele mais pra cima Peraí A gente tá fazendo o negócio aqui Vamos ver se Se uma perna de sereia vai funcionar nele Vai Funciona Quase Parece um gênio, mano Real Seria foda ele saindo da lâmpada Só que tá muito embaixo, mano Eu botei muito embaixo Caralho, como é que o negócio não tem um cropezinho Pra eu só Tá de boa Tá de boa Eu vou tentar fazer isso aqui, ó Little Skinny Legs Basicamente mini pernocas, mano Olha aí, ó Caralho Que pernão Mini legs We choose Aí, ó Mini pernas com sapato É isso Cara, só precisava completar esse sapato, mano Acabei de chegar na live Que porra é essa aqui, ó Estamos usando um AI pra fazer uma imagem, mano Hã? Holy shit Qual aqui, ó Essa Essa Caralho, todas estão muito boas Acho que é a última aqui Pronto Acho que tá boa a imagem, mano Põe cabelo, né, Dinaldo Verdade Tá, tentar botar cabelo no Edinaldo Beautiful Blonde hair Ele vai ter o cabelo loiro também, mano Pra ser combinando Vai fazer o que com essa imagem? Vou vender Bruh Fazendo em FT Porra, tá tudo feio, mano Beautiful hair Beautiful blonde man Man's hair Beautiful só gera desgraça feia, então Fala meu Deus Nossa Esse ficou muito bom, mano Caralho Esse aqui ficou bom, mano O foda aqui tá muito estranho, mano Acho que eu vou com esse aqui E vou apagar essa porra ali atrás Não, eu vou tentar outro, vai E deixa eu fazer um negócio Deixa eu voltar com o fundo Que ele tá dando uns fundos pior ainda Não Não Não, 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 não Ai, caralho Que susto, mano Que susto Botar Blonde hair Vamos ver só blonde hair Vê o que que dá Ui Esse ficou bom, mano Ficou bom, esse ficou bom Justin Temos o nosso Edinaldo O nosso The Rock Agora só precisamos de um fundo Eu sinceramente gostei do fundo do Edinaldo Pra botar o The Rock nesse mesmo fundo, tá ligado Que porra de live é essa? Amazonas Eu preciso de um lugar, mano Não pode ser tipo Ah, no Palácio do Planalto Ah, não sei o que Porque não vai Tem que ser alguma paisagem Ou tipo um quarto No banheiro Vou tentar um banheiro, mano Vamos ver se Eu nem sei se isso vai funcionar, mano Se não funcionar Vou ter que fazer no Photoshop, mano Deixa eu apagar Eu vou apagar A maioria assim Peraí que eu apaguei um pouco do cabelo Cara, isso tá muito foda, mano Isso tá muito foda Na moral Isso aqui não precisa ser tão perfeito Porque ele dá um arrumado, tá ligado? Deixa eu botar só Bathroom Vamos ver Nossa, não vai dar certo Bathroom não vai dar, mano Puta que pariu Deixa eu botar outro canto, vai Eu gostei desse aqui do Edinaldo Se pá, dá pra gente expandir esse canto do Edinaldo aqui Botar eles nessa Nesse canto aqui Eu vou tentar botar a bitch aqui Pra ver o que que vai dar Se não der certo Eu sei o que eu vou fazer Mas peraí Expande? Eu não sei expandir esse quadrado aqui Eu não sei nem se tem como, mano What the fuck Vamos ver se isso aqui vai dar certo Deixa eu ver essa imagem aqui Dá pra até carregar um plano de fundo aqui, ó Aqui, ó, no Subway Surfers Hã? Puxa, os designers choram Vamos ver seus empregos sendo roubados Esse aqui que vai roubar os empregos dos designers, mano Agora, vocês aguentam um pouquinho Vocês aguentam 10 segundinhos Pra fazer isso aqui Fudeu, galera Vou ter que mostrar o Queen Live E é isso aí Vamos escolher onde que vai botar aqui Vai, um lugar Eu vou gerar um lugar, mano Tóquio Tóquio é bom Só que não só Tóquio Alguma coisa em Tóquio Ah, peraí Nossa, eu tô sendo burro Eu posso só jogar a imagem que eu fiz aqui Do Remove BG aqui Hum, deu certo Agora é só achar um lugar pra eles Cyber Tóquio Será que eu tenho que apagar alguma coisa? Com Y Ih Ah, acho que vai dar certo Deu certo, hein? Faz o cenário e bota eles por cima É, então Tô achando que eu vou ter que fazer isso mesmo Mas é porque com eles aqui Ia dar uma... Tipo... Tô começando a achar que não vai dar certo, mano Não vai dar certo Arena Castelão, cara Gera uma imagem e depois coloca eles por cima Então, mas é porque eu queria com eles aqui já Porque a perspectiva ia ficar certa já Você vai transformar isso em emoji do canal? É uma boa, né, mano? Acho que eu vou Vamos lá Só o background, mano Tem que ser alguma coisa mais específica, então Tóquio Street Só que vazia Como é que é? Tipo Empty Tóquio Street Photograph Na porra de uma academia Na academia seria uma boa Ó Será que é esse aqui? Eu vou baixar esse aqui, hein? Vou baixar esse aqui, hein? Fazer assim também, ó Eu vou deixar o link do PNG embaixo Aí vocês botam onde vocês quiserem, tá ligado? Ó Que lindo, mano Fazer uma sombra pra eles aqui, ó Super foda Eita, diabo Pera aí Aqui, ó Se liga Ó Ó a sombra O cara é o mestre da edição, mano Ó Ó a sombra, mano Lindos Agora Se liga Só pra finalizar Só tuitei, mano É isso aí Ó a sombra Ó a sombra Ó a sombra